Um abraço a todos os ouvintes e telespectadores e o portal imediato que tem feito um trabalho de excelência na cidade. Vamos lá! Vereador, tem um projeto de lei que obriga os meios de comunicação a ceder um certo tempo da sua programação para os artistas locais. Então, nós estamos lá na Câmara Municipal de Manaus como presidente da Comissão de Cultura. Lá na Câmara nós temos várias comissões e tem também a representatividade do segmento cultural e patrimônio histórico que eu estou presidindo. Esse projeto de lei é de 2013, Tiago, e o proponente dessa lei na época era o vereador Fabrício Lima. E foi uma lei que deu uma boa repercussão na cidade, só que infelizmente caiu no desuso. E daí nós resgatamos esse projeto de lei e estamos aí pleiteando, abrindo diálogo com a CENCOM, Secretaria Municipal de Educação, com a Manaus Cult, para que volte a ser executado, possa ser cumprida essa lei aqui na nossa cidade de Manaus. Sabemos que nós temos um segmento cultural muito pujante, muito forte, artistas renomados, com qualidade fonográfica, musical. E eles estão aí pleiteando também junto comigo, fui demandado também pelos artistas, por músicos, e estão me cobrando isso daí. E eu como representante do povo e no segmento cultural também, estamos aí abrindo diálogo com os setores responsáveis. Logo tão breve, as rádios de Manaus, de uma forma com parceria com os artistas locais. Eu tenho certeza que as rádios, muitas já tocam, e muitas vão também querer fazer essa parceria com os artistas locais, com a música, com a nossa cultura local. Existe uma lei que determina que os meios de comunicação disponibilizem 20% da sua grade de programação, com produção local, e essa lei não está sendo cumprida há anos. Há anos elas caíram no esquecimento, caiu no esquecimento e não está tendo nenhum tipo de fiscalização. E como o vereador é o fiscal do povo, está ali fiscalizando o poder executivo e fazer com que as leis sejam cumpridas, caiu em minhas mãos. E como representante do segmento cultural, como presidente da Comissão de Cultura, e músico e artista que eu fui durante muitos anos na minha vida, a gente está lá pleiteando para que a classe musical e artista e cultural aqui na nossa cidade possa ampliar sua representatividade dentro das rádios manauaras. Tem que ser mais reconhecida, mais valorizada a classe. Com certeza. E o bom, Tiago, é que nós temos material para isso. Se nós não tivéssemos artistas com produção fonográfica boa, com qualidade ruim, tanto de música como também de composição, enfim, até poderia ser aceitável, mas não, não se trata disso. A qualidade musical hoje aqui na nossa cidade de Manaus não deve nada a ninguém a nível nacional e internacional. Nós temos bons estúdios, nós temos excelentes músicos, nós temos excelentes intérpretes, né? Que, infelizmente, a rádio, poucas rádios têm tocado as músicas dos nossos artistas locais. Pois é, queria só recapitular com o senhor o que pode ser feito, então, na Câmara para isso avançar. O senhor tem conversado com colegas? O que a gente está, agora, fiscalizando é a execução. Nós abrimos um diálogo com a CENCOM, que na lei, a CENCOM, que é a Secretaria Municipal de Comunicação, ela é a secretaria do Executivo, que vai fazer a fiscalização ali nas rádios, até mesmo, porque tem uma punição, né? Caso as rádios não toquem, tem uma punição, se não me engano, são 20 ou são 50 UFMs, né? Que é a Unidade Fiscal Municipal. Então, o vereador, ele não pode, na rede, na rádio, e multar a rádio quando não está tocando. Quem faz isso, geralmente, é um órgão do setor executivo. Nesse caso, na lei, está lá a Secretaria Municipal de Comunicação, CENCOM. Eu estive conversando com o secretário, ele me falou que lá eles não têm um corpo técnico de fiscais para fiscalizar essa demanda, né? Eles não trabalham, até porque é algo novo, né? E que, infelizmente, passou muitos anos esquecido, né? Depois, eu abri um diálogo também com a Manaus CUT, para ver se a Manaus CUT teria o interesse de ter esses profissionais, esses servidores, para fazer o trabalho de fiscalização, em ir nas rádios, em abrir o diálogo com as rádios. Mas, também, a Manaus CUT não se mostrou interessada. Então, o que a gente vai fazer? Nós iremos usar as ferramentas jurídicas necessárias. Eu estou já alinhando com o meu departamento jurídico, com os meus assessores jurídicos. A gente vai entrar com uma ferramenta, ou uma ação, ou ver alguma ação, ou até mesmo um mandado de segurança, para que, realmente, a Prefeitura Municipal de Manaus exerça e pratique a lei, né? E, daí, a gente, primeiramente, também, nós vamos entrar em diálogo com o sindicato. Existe um sindicato aqui em Manaus de rádios e televisão, né, e TVs. Nós vamos conversar com ele de uma forma amigável, instruir, falar que tem uma lei, para ver se, de repente, eles fazem ali uma audiência pública com todos os empresários da rádio, chamam ele para uma conversa, para que a gente possa, de alguma forma, de uma forma cortês e no diálogo, que é o que a gente quer, né, os artistas querem, promover, praticar essa lei. Mas, caso não haja esse diálogo, como é lei, ela precisa ser cumprida, e a gente vai usar as ferramentas que tem lá na lei. A Câmara Municipal de Manaus aprovou o projeto de lei que cria um evento gospel em Manaus, que deve gerar uma movimentação no setor. Agora, está faltando apenas a sanção do prefeito. É isso mesmo, Tiago, é isso mesmo. Nós apresentamos esse projeto de lei ano passado, em 2021, ela tramitou por todas as comissões, chegou na plenária para a primeira discussão, para a segunda discussão em votação, e teve votação, graças a Deus, unânime, né, agora está nas mãos do prefeito para a sanção. Eu creio que, por esses dias, ela deve estar sendo sancionada. E o segmento gospel aqui em Manaus, ele é muito pujante, Tiago. Nós temos aí quase 50% da população de cristãos evangélicos, e se a gente for colocar cristãos envolvendo católicos, enfim, e outras religiões, isso aumenta essa porcentagem. E nós não temos programações direcionadas, né, para esse público, que são cidadãos, que são manauaras. Nós temos um projeto de lei, que foi do vereador Joelson Silva, na outra legislatura, que reconhece os eventos gospel, do segmento gospel, como atividade cultural também, e ela é. Mas, infelizmente, o município de Manaus não adotava os eventos, no calendário de eventos da cidade, o evento gospel, não adotava porque ele não era reconhecido como movimento cultural, né. E o projeto de lei do Joelson Silva, ele desmistificou essa situação, e colocou, sim, reconheceu, sim, o evento gospel como segmento cultural na cidade. E, em relação a isso, nós fizemos o quê? Nós fizemos o FEGAN, Festival Gospel de Artes de Manaus, né. Esse festival gospel vai acontecer, pelo menos na lei está escrito lá, para acontecer no mês de novembro. Serão cinco categorias. Vai ter premiação para essas cinco categorias, primeiro, segundo e terceiro lugar. A premiação vai ser... As categorias serão música, teatro, dança interpretativa, artes plásticas e também salmos recitados, né. Então, a família vai poder ir lá para o evento, poder participar ali, ver uma boa música, contemplar ali, contemplar e louvar, né, através da arte no Festival Gospel de Manaus, a musicalidade, os artistas, estar ali em comunhão com os outros. Vai ser um momento muito prazeroso para as famílias manauaras, para os jovens, para os adultos, para toda faixa etária estar ali envolvido nesse FEGAN, que é o primeiro Festival Gospel de Artes de Manaus, e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, é algo que tem relevância, vereador? Sim, tem muita relevância. Nós estamos precisando ter muito mais eventos assim, porque hoje nós vivemos uma determinada cultura progressista, né, que de progressismo não tem nada. Eu vejo como um certo atraso, porque essa cultura progressista, ela tenta diminuir, tenta desconstruir valores e princípios, aonde outrora nós tínhamos na sociedade, e por essa questão de modismo, eles começam a querer desconstruir. Então, fazendo o FEGAN, eu vejo assim, tendo o FEGAN como oportunidade de fomentar valores e princípios, através da cultura, através das artes, eu creio que é um resgate, e vai fazer com que os jovens possam verdadeiramente conhecer, né, o que é a cultura, a cultura cristã, a cultura do reino, né, então isso é muito importante, esses valores basilares da nossa sociedade. O Brasil é 90% um país cristão, é conhecido lá fora como um país cristão, e nós precisamos incentivar cada vez mais esses valores e princípios que, outrora, nós tínhamos mais evidência, mas que hoje, através de uma cultura progressista, tenta destruir. A expectativa é que a matéria não seja vetada? Sim, nós acreditamos que o nosso prefeito é um prefeito cristão, ele já se declarou isso várias vezes, então nós estamos na expectativa, não somente eu, mas como toda a classe evangélica, como todos os irmãos evangélicos, espera, né, esperamos que o prefeito venha a sancionar. Isso é muito bom para a cidade, vai incentivar ainda mais o turismo religioso, que é um turismo que cresce cada vez mais no Brasil, e fomentar esse turismo religioso na nossa capital é muito importante, vai trazer pessoas de outros municípios, de outros estados, para vir participar desse festival, e dependendo da premiação, vai vir até artistas e pessoas de fora do estado, como acontece no FECANI, né, na época do FECANI, no auge do FECANI, vinha artistas renomados, compositores renomados, participar do FECANI, a gente quer dar a mesma estrutura, a mesma composição para o FEGANI, que é o Festival Góspio de Arte de Manaus. Está certo, vereador, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade, na Rádio ZLZN. Eu que só tenho que agradecer, Tiago, muito obrigado, o mandato está super aberto, está super participativo, eu gostaria de deixar aqui o contato do meu gabinete virtual, caso você aí no seu bairro tenha alguma demanda de infraestrutura, enfim, qualquer demanda do seu bairro, você pode entrar em contato com o nosso gabinete virtual, onde eu estarei visitando aí em loco, junto com a minha assessoria, para que a gente possa resolver e trazer mais conforto, mais qualidade de vida para o seu bairro. O número é o 99398-8068, 99398-8068, gabinete virtual do vereador Raíf Matos, e me segue lá nas minhas redes sociais, arroba Raíf Matos, e um abraço para todo mundo que está aí na nossa live acompanhando. Deus abençoe a todos, muito obrigado, Tiago. Vereador Raíf Matos, presidente da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico da Câmara Municipal de Manaus.